Eu tenho aqui pelo mundo e pelo instante, e daí eu gostarei que eu tenho aqui no mundo a total de 23 anos, o que eu tenho aqui no Brasil, e daí eu vou ajudar toda a luz, e aí eu vou ajudar lá pelo instante do mundo, e aproveito o que acontece, o material do mundo, que eu tenho aqui no Brasil, tá bom? Vamos lá, vamos lá.